Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Esse é o nosso SP em Quarentena. Toda semana a gente tem trazido alguém para conversar sobre coronavírus em São Paulo, como está a situação da maior cidade do Brasil e que também é o maior epicentro do coronavírus num momento tão grave de evolução da doença crescendo. Hoje a gente atingiu nada mais, nada menos do que 400 mortos no Brasil em 24 horas. É o maior índice, é algo alarmante. Muita gente deve ter visto nesses últimos dias as fotos, os vídeos que circularam sobre Manaus, valas comuns sendo abertas e nós não estamos ainda no pico da doença, nós estamos numa crescente. Hoje a autoridade de São Paulo disseram que vai piorar e muito e esse é o cenário. E óbvio, nunca é igual. Nas periferias já se concentra a maior parte das mortes em São Paulo, tem um dado alarmante. Em alguns bairros das regiões centrais, o centro expandido tem um número maior de casos, mas o número maior de mortes de longe é na periferia. Porque, claro, menos condições de prevenção, menos condições de tratamento, descobre mais tardiamente por falta de informação. Enfim, nós vamos conversar sobre isso, sobre o coronavírus nas periferias de São Paulo, como é que as periferias da cidade estão vivendo, estão sentindo com o coronavírus, se está funcionando o isolamento, a quarentena, se está acontecendo. Nós vamos conversar que ninguém menos que o Ferréz, grande Ferréz que já está aqui. Deixa eu botar o Ferréz aqui. Está nos assistindo. Ferréz, poeta da periferia, grande figura humana, parceiro, referência da cultura, referência da periferia. Chegou aí, fala Ferréz. E aí, beleza? Está ouvindo de boa? Estamos te ouvindo bem, meu irmão. Beleza? Beleza. Obrigado pelo convite mais uma vez, meu parceiro. E vamos ver o que a gente pode fazer para as pessoas que estarem assistindo hoje saírem mais orientadas e poder multiplicar essa orientação para resgatar umas vidas aí. É isso aí, Ferréz. Essa é a ideia. Meu irmão, eu queria conversar contigo sobre como está o coronavírus nas periferias. A gente bateu um papo pessoalmente com máscara, guardando distância, quando eu fui lá no Capão levar para você algumas doações do Fundo Solidário do MTST, para um processo que você está fazendo também de solidariedade aí na quebrada, ajudando outras entidades, ajudando organizações. Nesse dia, inclusive, eu fui presenteado com o livro mais recente do Ferréz, da Tilógrafo do Gueto, livro de poesia. E antes de a gente entrar nesse tema, eu queria... Eu estava lendo algumas das poesias do livro, Ferréz. Eu peguei uma aqui e vou ler alguns versos aí para quem está acompanhando a gente. Tomar essa liberdade. O poema chama Resistência. Nos colocaram aqui para usar craque, lança, beber e bater nas nossas mulheres. Agrediu da mesma cor, roubar comércio. Nos colocaram aqui para vender morte e lucrar solidão. Alguns fazem isso, alguns. Nos colocaram aqui para morrer e para fingir ter sentido. Mas decidimos viver. Nós nos vingamos, revidamos. Tiramos uma com a cara deles. Fazemos algo inimaginável. Arte. Resistimos. Estando vivos. E estamos alguns. Esses versos do Ferréz não é o poema todo. Bom, faz parte dessa... Tem gente perguntando aí. Dessa coletânea desse livro, da Tilógrafo do Gueto, que depois seria legal o Ferréz falar um pouco mais. Mas fala aqui da resistência periférica e que, num certo sentido, resistir é estar vivo na periferia. É sobreviver. Hoje mais do que nunca, né Ferréz? Porque estava dizendo aqui, logo que eu entrei, que a gente chegou a 400 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. São Paulo é o epicentro. A periferia é o epicentro. É onde já se concentra a maior parte das mortes. E eu queria para a gente começar o bate-papo. Muita gente, talvez, que não esteja nos assistindo. Não é da periferia. Não é daqui. São Paulo. Não está sabendo. Você poder falar um pouco, cara. Está funcionando o isolamento? Como é que você tem visto? Como é que você tem sentido o coronavírus e a quarentena na periferia, na zona sul? Bom, na verdade, o isolamento funciona para um tipo de classe no Brasil. Não funciona para outro. Principalmente porque não tem uma conversa e nunca teve nenhuma conversa para a periferia da mídia. A mídia agora adicionou um discurso de crítica. Então, hoje mesmo, eu recebi 10 pessoas, 11 pessoas querendo entrevistas minhas. Eu não aceitei nenhuma. Dei entrevista só para a Carta Capital, porque é uma revista que eu considero idônea. Mas para os outros meios de comunicação eu não falei, porque eu percebi que a mídia já está criando um discurso de que a culpa vai ser nossa. Então, além da gente lidar com a falta de amparo do governo, com a falta de solidariedade das pessoas, nós vamos lidar ainda com a culpa é da vítima. Como sempre nesse país, a culpa é da vítima. Então, está um momento difícil. Se as pessoas não estão seguindo, é porque elas não podem pedir uma entrega, um rap em casa, não podem pedir um Uber em casa para poder buscar ela para levar nos lugares. Eu acho que as pessoas não estão entendendo que quem mora na periferia não ganha 10 mil reais por mês. Que quem mora na periferia não tem estoque de comida de 3, 4 mil reais dentro de casa. Eu acho que estão esquecendo disso. Que a dona de casa da periferia busca uma massa de tomate, no outro dia ela busca uma manteiga. E quando ela receber na próxima semana, ela vai poder comprar o feijão dela. As pessoas estão esquecendo disso. E é importante ressaltar que ninguém quer ser morto pelo vírus. Que ninguém está saindo suicida na rua. Mas que também ninguém controla essa juventude que está aí. Se a polícia não controla, se o cara de um departamento de droga não controla, imagina a população comum vai controlar a juventude tocando seu som, querendo sair fora de casa, barracos ali, dois por dois metros quadrados. Então, a realidade é uma só. A periferia tem outro jeito de combater a coisa. Não foi trabalhado com a periferia esse tipo de assunto. E hoje a gente está vivendo uma falta de comunicação. Tem meio de comunicação que acha que está passando dados certos, mas a periferia não vê esses meios de comunicação mais. Há muito tempo essa comunicação também foi mudada, Bolo. A periferia não compactua com muitos jornais mais. Não lê mais algum tipo de jornais. E o WhatsApp, que é a grande ferramenta da periferia, está prestando um desserviço. Está prestando contra informação. Então é confuso. O cara não sabe se ele usa máscara ou não usa. Se ele sai ou não sai. Entendeu? Não, é isso mesmo, Ferrez. Eu acho que você tocou num ponto que é um ponto-chave, cara. Porque assim, o isolamento social, ninguém que tem cérebro vai contrariar a orientação da Organização Mundial da Saúde, vai entender que não é importante e tal. O Bolsonaro faz isso por um jogo político mais baixo, mais mesquinho, mais criminoso. Mas a questão não é simplesmente entender que o isolamento é necessário. A questão é ter as condições para fazer o isolamento. Então assim, na briga que o Bolsonaro faz com o Dória, Bolsonaro diz, não, não vai isolar. O Dória diz, tem que isolar. Beleza. Agora, o que é que o Dória, o que é que o Bruno Covas, o que é que o Bolsonaro estão fazendo para o povo mais pobre poder garantir o isolamento? Não basta dizer que tem que isolar. Então, como é que você vai isolar? Sim. Eu sou professor, você é escritor. Nós temos alguma condição de suportar uma quarentena, suportar o isolamento e não vai faltar comida na nossa mesa. Agora, nós temos milhões de brasileiros que trabalham de dia para comprar o jantar. Se o cara não for trabalhar, fazer o bico dele no Rappi, no Uber, no iFood, catar latinha, ou o que quer que seja, não vai ter comida. Então, ou o governo garante a condição básica da quarentena, que é dar dignidade para as pessoas poderem enfrentar, ou vai ficar condenando a dona de casa, ou o cara, ou o peão, que está saindo para poder trabalhar sem condição. Quer dizer, esse é o olhar que eu acho que você traz, que é fundamental a gente debater aqui também, porque senão culpabiliza as vítimas. Não, é isso mesmo. Porque assim, é muito fácil você fazer quarentena e olha que nós estamos na geração mais leitininho do mundo, da década, porque o pessoal sempre manda a quarentena, não vai ficar em casa e tal. Só que é muito fácil você ficar em casa pedindo Rappi, pedindo lanche em casa, hambúrguer. Só que tem uma população que está fazendo isso. A população que vai pegar o ônibus aqui na periferia, vai andar duas horas e vai lá limpar a sua casa. E você vai fazer o quê? Você vai pôr uma máscara, se isolar da empregada, vai deixar ela limpar a sua casa. Só que ela vai voltar no ônibus também, para a periferia. Então, assim, os prestadores de serviço, que é a maioria da população, não pode ter o luxo do isolamento. Não tem esse luxo do isolamento. Essa é a verdade. Continua prestando serviço. Se não podem cortar cabelo, mete uma máscara e vai cortar o cabelo, entendeu? Mas elas não estão protegidas. O que as pessoas têm que entender é que você pôr uma máscara e cortar cabelo, não é se proteger. Não é se proteger. E a pessoa que está recebendo o corte, ela pode estar numa mansão, mas ela também não está protegida. Eu acho que é isso que eles não estão entendendo, entendeu? Que não é um jogo como tudo em São Paulo, principalmente em São Paulo. Me desculpe os paulistãos, mas é verdade. Principalmente em São Paulo, onde todo mundo acha que com dinheiro vai comprar tudo. O cara acha que com dinheiro ele pode comprar antivírus, né? Ele não vai ter... Mas só que os serviços prestados estão sendo prestados por pessoas também que estão expostas. Então não tem como o cara receber a pizza na casa dele e achar que ele não vai se contaminar uma hora se o pizzaiolo está lá, o cara está exposto, o cara que emprega de moto está exposto, entendeu? Ou nós vamos juntos de verdade, ironicamente é isso mesmo, é o socialismo, é o comunismo, é ser comum com o outro, né? Todas as palavras que as pessoas estão odiando são as palavras que a gente tem que voltar a usar, que é você estar em comum com o outro, é você estar solidário com o outro, né? Você vê o desmonte do SUS, as pessoas falando agora, pessoas de extrema direita, não, porque ainda bem que o SUS está agindo. Aí eu falo, para de ser hipócrita, há um mês atrás você estava gritando contra o SUS, você achou que o SUS tinha que existir e agora você está acreditando no SUS. Por quê? Porque uma pessoa de 60 anos hoje, ela sabe que ela não pode pagar um convênio, ela pode ser rica o que for, pagar dois pão e meio de convênio, três mil de convênio. Entendeu? Então, nunca foi tão necessário, e não é nome só, comunismo, socialismo, gente, claro, entenda, é cuidar do outro, não tem cura individual, não tem cura individual. Você ficando na sua casa, você restringindo os seus passos dentro de qualquer favela, ou na classe média, ou na classe alta, você está salvando vidas. Isso é o básico das pessoas saberem. Agora, os patrões, os líderes, os donos de empresas, eles têm que entender que seria obrigar o funcionário dele a trabalhar nesse momento, a locomoção, o transporte, o lanche que o cara for comprar no caminho, isso vai contaminar o funcionário dele. Eles não estão entendendo. É isso aí, Ferreira. Eu acho assim, é tempo de solidariedade, né, velho? E solidariedade não só como um gesto individual, que a gente vai lá, ajuda o outro, distribui uma cesta básica, legal, isso é importante pra caramba. Num momento como esse, eu tenho participado, inclusive, de várias distribuições. Ontem estava aqui no Jardim Mitsutane, aqui no Campo Limpo. Porque você aproveita também, faz a distribuição, distribui a cesta, distribui o material de orientação, conversa com a pessoa e você vai sentindo também como é que está o clima. Mas a solidariedade não é só essa ajuda, de você chegar lá com alguma coisa. A solidariedade é entender que nós precisamos de uma sociedade que se organize a partir de outros valores. A partir do comum, a partir de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Não a lógica do cada um por si, né, mas a lógica de todo mundo poder estar junto pra poder enfrentar, nesse caso, enfrentar um vírus que está no mundo todo, que é a maior tragédia da nossa geração. Isso tem que deixar uma lição também. Você citou o SUS. Como você bem falou, há um mês atrás, dois meses atrás, a gente falava do SUS e a gente era dinossauro. A gente era fã do SUS, o SUS não presta, não funciona, negócio é plano de saúde e tal. Agora, não só o SUS, mas o investimento do governo, o investimento do Estado, que era o demônio, virou a salvação. Até os liberais que iam na televisão, que iam nos jornais, falaram que tem que acabar, tem que privatizar tudo, tem que vender tudo, tem que acabar com o SUS, tem que acabar com a educação pública e não sei o quê, agora estão fazendo esse discurso. O importante é que isso não seja só agora quando a água está batendo na bunda. Que isso seja um legado pra gente discutir que modelo de sociedade que a gente quer quando passar essa pandemia. Que isso seja também uma oportunidade, uma ferramenta pra conscientização da sociedade. pra conscientização, inclusive, na periferia. Inclusive, tem pessoas, que você falou, é muito necessário, porque tem pessoas que querem agir, mas elas nem sabem como. Porque a maldita militância que elas criticou na gente, hoje elas queriam ter esse conhecimento de militância. Então, o cara me liga, ele fala, eu tenho 50 cestas básicas, eu posso abrir em que hora? E você vai chamar a sua família no megafone. Aí eu falo, amigo, não funciona dessa forma. A gente, você vai contaminar todo mundo com sua cesta básica desse jeito. Então, por exemplo, quando você veio trazer as cestas aqui no Capão, você respeitou o protocolo da ONG. Entregar as cestas, o cadastro da família depois vai ser feito e vai entregar, uma por uma, aquelas cestas pras famílias. E utilizadas e tal. Aquelas cestas que passaram lá fora do projeto, 24 horas. É o tempo que o cliente morre. Então, tem os protocolos. Muitas pessoas que querem ajudar, não sabem nem ajudar. Porque, na verdade, nunca trabalhou com a população. Nunca pensou no outro. Nunca teve esse tempo de reflexão. Então, eu acho que agora, até esse tempo de reflexão, ele é algo super necessário. Você fala, pô, como que eu posso ajudar? Eu não sei ajudar. Eu não sei contribuir. Eu não sei não fazer mal. Entendeu? Eu não sei. As pessoas têm milhões de opções, mas não sabem fazer. Porque a militância, as palavras fortes que a gente falava, essas pessoas nunca queriam ouvir. De comunidade, de fazer pelo próximo, do bem social. E hoje, o cara está desesperado, tentando. Meu Deus, eu dou máscara. Eu dou máscara aonde? Onde eu levo? A militância, ela não é uma árvore que você vai plantar ali inteira. Você planta ali a raiz, você rega durante anos, para depois saber fazer um trabalho social. Então, hoje, até isso. Até isso é necessário. Veja só, quando você levou as cestas, você falou do seu pai. Falou, meu pai tem um ponto de vista assim, 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 que meu pai trabalha no meio. Só aquilo que você me falou, eu falei para um monte de gente na minha quebrada. Falei, mano, o Boulos falou isso, isso, isso. Porque esse tipo de informação não chega. Chega uma informação toda embasada, toda cheia de retórica. Então, a informação simples. O cara que está na quebrada, no bar, ele vai ouvir e vai falar, putz, então eu vou me cuidar, então eu vou pegar meu vô e vou separar meu vô na casa. Eu vou começar a cuidar dele e eu vou comprar o pão para ele. Então, é uma informação básica, mas que não é feita. É isso, é isso. Inclusive, Ferrez, eu não sei, sei que você também conversa muito com a turma, está sempre na quebrada, dialogando com o pessoal. O que eu tenho ouvido muito, cara, e hoje, inclusive, na rede social, isso foi muito forte, mas tenho ouvido nas entregas, na campanha de solidariedade, é o problema que o pessoal tem tido com a renda emergencial. Porque o governo foi lançada a renda emergencial dos 600 reais, que, aliás, é importante a gente dizer, foi uma iniciativa da oposição. Bolsonaro não está dando 600 reais para ninguém. É dinheiro público, é dinheiro nosso. E o Bolsonaro queria passar 200 reais. Era a proposta dele de bolsa. A gente conseguiu aprovar 600, a nossa proposta era um salário mínimo, mas ficou entre 600 e 1.200 a aprovação no Congresso. e o cara está demorando, assim, horrores para pagar, criando todo tipo de dificuldade. Tem gente que fica naquela situação em análise, 15 dias, está o negócio em análise, o aplicativo lá. Quer dizer, e aí isso, cara, é a diferença para as pessoas entre ter comida na mesa e não ter. Parece que tem gente que tem dificuldade de compreender isso, né? Que acha que, ah, é o assistencialista, se chegar, se não chegou, só vê isso como número. Mas esses 600 reais pode ser a diferença para muita gente que está desempregada ou que não está tendo condição de fazer o bico ou que era diarista e também foi dispensada nesse período para poder minimamente garantir o leite da criança na mesa. Eu queria ver o que você tem sentido também das pessoas em relação a esse debate da renda emergencial. Na verdade, é o seguinte, a renda emergencial é muito necessária, só que ela foi distribuída da forma errada. As caixas estão superlotadas, as filas estão gigantescas, as pessoas estão se expondo, pessoas de 60, 70, 80 anos na fila para poder receber isso. Então, a forma é... O governo é muito arrojado quando é para cobrar impostos, vem via ativo, vem para a porta. O cara sabe o seu interesse atualizado para mandar o imposto, entendeu? Quem paga comércio sabe o que eu estou falando de taxa de fiscalização. O negócio vem no endereço que você tiver, você pode ter rasgado o seu CPF, vai chegar a taxa. Agora, quando é um benefício para o povo, o cara tem que se humilhar na caixa econômica, tem que ficar na fila. Eu tenho conta empresarial na caixa econômica, eu acho um absurdo eu entrar e ir direto, sentar na caixa, ele tem um café e o povo todo na fila. Qualquer empresário que tem conta na caixa econômica, ele entra direto pela porta, ele não fica ali tendo que ser restringido, tendo que explicar o que ele vai fazer. É um banco que é do povo e, ao mesmo tempo, é um banco que usa os mesmos critérios de todo banco de elite, entendeu? Parece que é pior do que um banco privado, porque você fica na fila, você tem que explicar o que você vai retirar, que hora e tem mais. Se você está dando 600 reais, que é uma taxa emergencial, que é para o cara comer, por que o cara tem que esperar 15 dias para poder o negócio entrar no sistema? Eu ainda digo mais. Muita gente que está pegando essa taxa agora, ou que está marcando para pegar, ela vai ter que ter esse dinheiro mais para frente, porque vai piorar. A alimentação vai faltar mais para frente. Quem mexe com militância, quem mexe com o povo, sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou dizendo. Nós não estamos vivendo o caos agora. Nós estamos avisando o tempo todo, porque esse caos vai vir. Essa distopia, o povo todo fala. Não, é exagero. Não, que não sei o quê. Olha os números de mortes. Olha o que está sendo plantado. Olha o descaro. O governo fala, não, a gente vai dar uma relaxada. O povo, no outro dia, abre o comércio. É isso, é isso. E, cara, a gente conversou aquele dia também sobre os comerciantes. Porque, assim, a renda emergencial é uma coisa. A renda emergencial é para atender 40 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros que estão na informalidade, que estão desempregados. Ela é muito necessária. Ela pega ali a ponta. Mas ela não pode ser a única medida. Quer dizer, o pequeno comerciante, o cara que tem um bar, um salão de beleza, qualquer coisa que ele tenha, e que está tendo que fechar agora por causa da quarentena. Qual é o apoio que esse cara hoje está tendo do governo, seja federal, estadual, municipal? Hoje nenhum. Zero. O que o Bolsonaro anunciou do um trilhão, um trilhão e duzentos bilhões. Vê só, para liberar 600 reais é um sacrifício na caixa econômica. Para liberar um trilhão e duzentos bilhões para banco, principalmente para banco, privado, e para grande empresa, foi assim. Foi no mesmo dia. Foi horas. Não foi nem dias. Aí, desse um trilhão, aí colocava lá qual é o critério para a empresa poder receber um auxílio, um crédito, para poder se segurar e não ter uma quebradeira nessa hora. O critério é faturamento anual acima de trezentos e sessenta mil reais. Ou seja, o pequeno, o micro, o cara que tem um negóciozinho ali está fora. Está fora. Não vai entrar. Muitas vezes o cara não está bem na formalidade todo o negócio dele de faturamento, de receita, de CNPJ. Entendeu? Então, esse cara precisaria ter minimamente um auxílio e está acontecendo em várias partes do mundo, Ferréz. Por exemplo, a Bélgica está liberando, a Bélgica liberou quatro mil euros para cada pequeno comerciante do país para poder ficar de porta fechada. Quatro mil euros por mês. É uma indenização. Em outros países, está liberando crédito a juros zero e durante o período da pandemia suspende cobrança de imposto. Durante o período da pandemia suspende cobrança de tarifa, de água, luz, tal, do cara. Atrasa o pagamento das dívidas que ele tenha com o fornecedor, com quem quer que seja. E o banco público vai lá e cobre no primeiro momento. Porque aí você evita a quebradeira, o cara não vai ficar pressionando. Porque o cara pressiona para abrir a porta, não é porque ele quer que o coronavírus se foda, porque ele quer morrer. O cara pressiona para abrir a porta porque ele está se ferrando, está falindo, está sem dinheiro. Se você der o mínimo de condição para que esse cara não demita o empregado dele, e aí você coloca, vou te dar aqui um apoio para o pequeno, para o médio, mas a contrapartida é proibida a missão. Então o cara não pode demitir e tem as condições de manter o negócio, todo mundo ia estar respeitando a quarentena. ninguém ia entrar nessa onda do Bolsonaro da desinformação. É verdade, mas a gente não pode mentir. O povo não votou nesse tipo de governo. O povo não votou num governo que se importa com outros. O povo não votou num governo que leva a básica nas quebradas. O povo não elegeu um governo que pensa na maioria e a gente vai pagar esse preço alto demais. Eu já falei em vários lugares, eu me sentiria muito mais confortável se eu estivesse com você na presidência, se tivesse o Haddad na presidência e a gente estaria amparado com pessoas que se preocupavam com a população. Mas, infelizmente, a população brasileira enganado, uns enganados, outros por falta de ética, outros por ódio ao homossexual, por ódio à minoria, por ódio ao negro, essas pessoas votaram nesse tipo de governo. E, ironicamente, muita gente vai pagar com a vida por não gostar do homossexual, por não gostar do negro, por não compactuar com a solidariedade. Então, a gente elegeu esse tipo de governo e a gente vai pagar um preço muito alto. Eu sinto pena das pessoas que votaram certo e também sinto pena das pessoas que votaram errado, porque ninguém achou que ia passar por uma pandemia com um cara suicida no governo. Ninguém achou. As pessoas acharam que ia passar o governo, ia acontecer coisas, ia cair a economia, aquilo e aquilo, iam ser beneficiadas por um governo que pensa só no privado, no particular, e, no final, essas pessoas estão passando por uma pandemia. A gente não sabe o que vai vir mês que vem, a gente não sabe o que vai vir daqui a dois meses, mas o cenário não é bom, porque não se tem articulação com os estados, não se tem uma conversa de futuro para poder cuidar das coisas. Você vê hoje os governadores correndo sozinhos, os prefeitos correndo sozinhos, sem a articulação de um governo. A verdade é nós não temos um governo, nós temos um cara que fala no Twitter e um cara que fala para ele quando ele quer. Um governo, de fato, responsável, que faz as coisas, que há, mesmo que erre, mesmo que erre no momento desse, mas que faça as coisas, que haja, a gente não tem. E isso é pior, é pior você ter um transatlântico sem um cara pilotando, é pior você ter um avião sem um piloto, e é o que a gente está passando hoje. Por isso que é muito necessário, quem está assistindo a gente, pensar em alternativas também que nós podemos fazer. Por exemplo, o Paraisópolis hoje é um exemplo, ela articulou o modo de trabalho dentro das comunidades, tem ambulâncias dentro das comunidades. O Gilson lá dentro do Paraisópolis, ele organizou a coisa de uma forma correta, então as comunidades têm que achar meios para poder se autopreservar, porque se depender do governo de verdade, não vai acontecer. É isso mesmo, Ferraz. Até nesse sentido, tem algumas iniciativas que nós tomamos pelo MTST, pelo Movimento Sem Teto em algumas comunidades, além do Fundo Solidário, que está ajudando o pessoal que mais precisa, foi criado, por exemplo, o Zap da Saúde. Depois aí, quem tiver interesse, dá uma olhada aí nas nossas redes, nas redes do MTST. O que é o Zap da Saúde, Ferraz? Você divulgou um número de Zap e tem um grupo de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que acompanha o Zap 24 horas. Eles fazem como se fosse um plantão. E para que é esse Zap? você está com algum sintoma, está com algum problema, o cara não vai direto no hospital. Aliás, o que eu ouvi de gente que fala, porra, eu estou com sintoma, mas eu não vou no hospital porque eu estou com medo de me contaminar lá no hospital, que está super lotado, está cheio de gente com coronavírus. Só que se o cara fica em casa e também não faz nada, não tem o mínimo de orientação, talvez se ele estiver com corona, quando for descobrir lá, meu irmão, já era, porque aí o cara já está sem condição de respirar. Então o que a gente fez com o Zap da Saúde? É um Zap de orientação. As pessoas vão lá, vai ter um médico que vai falar como é que é, tal, não é uma consulta porque não dá para fazer isso por Zap, mas é orientação para que a pessoa, então, você tem que ir no médico, se você está sentindo isso, se você está com febre, se tal, você tem que ir no médico independente do que for, vai lá. Ou se você é isso, não, isso não é coronavírus, esse sintoma que você está sentindo é de outra coisa, então faz outra coisa. Então esse Zap da Saúde está servindo como uma orientação, está funcionando, é uma forma também de você informar num momento como esse. outro caminho mais de organização é o SOS Corona, que são grupos de WhatsApp que a turma criou nos bairros, então tem lá, SOS Corona Capão, SOS Corona Jardim Ângela, SOS Corona Itaquera, Brasilândia, que as pessoas vão colocando os seus vizinhos, os seus conhecidos do bairro, esses grupos, alguns já estão com centenas de pessoas, esses grupos é para passar informação de utilidade pública, para informar as pessoas, esses grupos servem também para mapear pessoas que estão numa situação mais precária, para poder chegar ao fundo de solidariedade para essas pessoas levando uma cesta, levando material de higiene, o que quer que seja, e também para a gente poder dar voz a denúncias de pessoas que estão sofrendo algum tipo de descaso, alguma situação, seja no emprego, porque o patrão brigou, seja no próprio serviço de saúde, porque não conseguiu ser atendido, qualquer coisa nesse sentido. Então são formas também de organização comunitária que estão sendo feitas em São Paulo todo, deixar também para quem está nos assistindo depois procurar, correr atrás e ver como participar. Agora deixa eu te dizer, Ferréis, passou muito aqui nos comentários, eu vi pelo menos três pessoas nos comentários aqui perguntando como é que faz para adquirir teu livro, meu irmão. Você pode passar aí para o pessoal? Bom, o livro você pode comprar pelo site da UndaSul, que é o número 1, UndaSul, ou você pode entrar no site da Selo Povo, que é o nome da editora que a gente tem aqui, selopovo.com.br. O livro é limitado, ele é poucas peças, então quem quiser pode pedir aí que a gente manda para casa direto e o cara faz o pagamento pelo site. Lembrando sempre que eu tenho um canal também de internet aí, então se você quiser acompanhar lá todo dia é só entrar no YouTube e puxar lá, canal do Ferréis, que eu sempre estou postando coisas sobre as quebradas e sempre sobre cultura também. Hoje eu falei de literatura de cordel e uma coisa muito legal, inclusive, eu sempre uso essa bandeira aqui, olha essa bandeira aqui, olha. É isso aí, sem terra. Eu sempre uso essa bandeira que eu ganhei no acampamento há muitos anos atrás e um cara até comentou na minha página ontem, falou, olha, por que você está com essa bandeira aí? Porque se eu fosse minha casa, eu não teria essa bandeira. E aí eu respondi para ele, irmão, a casa é minha, o sofá é meu, a minha casa está quitada, mas não quer dizer que eu não possa lutar pela casa do outro. Não adianta eu sair da minha casa quitada e encontrar milhares de pessoas na rua. Eu acho que é mais digno quando a gente tem posse e luta pela posse do outro do que quando a gente não tem e quer ter também. Está ligado? Eu acho brilhante quando a pessoa fala, não, eu estou na causa porque eu me sensibilizo pelo outro. Então, entendam uma coisa, esse movimento aqui é um movimento que a periferia, a favela, tem que conhecer. É um movimento que a periferia tem que se unir com ele porque nós somos todos a mesma luta. Não adianta você morar num barraco de dois metros quadrados e achar que você é inimigo do MST. Pelo contrário, o MST luta pelas pessoas também desse lugar. Não é justo você morar do lado do córrego, não é justo você comer uma comida que não é saudável, não é justo você conviver com pessoas que estão traficando ou trocando tiro em frente aos seus filhos. não se acomodem nessa vida. Favela não é lugar para você viver, favela é lugar para você morrer. O sistema criou a favela para você morrer. Nós temos que fazer a favela evoluir ao ponto de que favela seja um nome do passado. É isso aí, Ferréz. Da hora. Importante ajudar a quebrar preconceitos sobre o movimento social, sobre MST, sobre MTST, porque é impressionante enquanto o desconhecimento, a ignorância gera também na cabeça das pessoas uma visão totalmente errada e até um ataque, uma agressão àquilo que ela não conhece, ofendendo o movimento. Meu irmão, deixa eu... Diga lá, diga lá. É o brilhantismo do sistema, porque o sistema consegue fazer o cara que é a vítima ir contra a outra vítima. É onde o capitalismo atinge o seu máximo de poder. É isso, é isso. Meu irmão, eu queria, para a gente caminhar para o encerramento aqui do nosso bate-papo, te colocar uma questão... ...esses dias na internet, que foi o cemitério lá em Manaus, com vala comum, já com várias covas abertas, o pessoal sendo enterrado ali, sei lá, 10, 20 caixões, retroescavadeira abrindo vala no cemitério. Lá já colapsou totalmente o sistema de saúde, você tinha uma enfermaria, um hospital público lá em Manaus, que no mesmo lugar estava corpo, estava gente tentando sobreviver, um negócio assim de caos completo. O cenário que a gente tem visto do crescimento das mortes leva a crer que dentro de poucos dias vai colapsar também a saúde pública. Aqui em São Paulo, em várias partes do país, principalmente nas periferias, já tem também no cemitério São Luís, aqui na Zona Sul, onde você mora, onde eu moro, cemitério São Luís também, já virou um negócio, sim, de dezenas de covas abertas lá esperando os próximos caixões. A maior parte dos enterros já estão sendo feitos pelo coronavírus, que é caso que o pessoal não pode, a família não pode acompanhar, não pode nem fazer o luto, velar os seus entes queridos por conta dessa situação. Enfim, é possível que a gente tenha na periferia e nas periferias de São Paulo em particular, nas próximas semanas, se nada for feito, um cemitério a céu aberto, que a gente tem uma carnificina nas periferias. Então, você, cara, é um cara que influencia, influencia pela arte, influencia pela cultura, influencia pela iniciativa da Onda Sul, você é uma referência na Zona Sul e na Quebrada como um todo. que recado você teria para dar, principalmente para a juventude, mas para o nosso povo das periferias, em relação a como evitar que a gente tenha uma perca ainda maior de vidas e uma tragédia ainda maior nas quebradas. Eu diria, para a Rafa, o seguinte, não aceite discursos como, ah, eu não sou rico, eu vou abrir meu comércio mesmo. Então, tenha consciência de que, não é possível, mano, que em 20 dias que você ficar a mais na quarentena, você vai passar tanta necessidade que você não vai ter o que comer, entendeu? Então, seja tolerante, seja um cara aberto, seja uma mina aberta e fala, meu, se as pessoas inteligentes desse país estão falando, eu vou seguir essa quarentena mais adiante. Eu estou vendo muitos amigos meus falando, não, de dia 10 em diante, então eu vou fazer o que eu quero. Não, o vírus não tem uma data, o vírus não é datado dia 10, o dia que o João Dória quer e acabou. Ele está sendo pressionado, as pessoas estão sendo pressionadas para que tudo funcione, mas tudo funcionando antecipadamente, nós podemos viver esse caos o resto do ano. Então, se proteja, se cuide, cuide dos seus familiares, não vá pela onda de que, não, vai voltar tudo ao normal, eu posso sair, eu posso... Não, se cuide e tem mais. Dentro da quebrada que você tiver, oriente a pessoa que não tem aquela informação. Eu acho que, nesse momento, a palavra informação é a cura, ela nunca foi tão sábia. hoje em dia, a informação é a grande cura, porque tem muita informação errada. Tem gente travando batalhas e, pelos comentários, tem gente travando batalhas que não é a batalha para travar agora. Só a batalha política, só a batalha cultural, tudo pode esperar. A batalha que nós temos que travar hoje é para que o máximo de pessoas permaneçam vivas no final disso. Muitos países estão unidos, inimigos estão se juntando, você vê em Israel, os caras dividiram o poder, estão dividindo o poder, e aqui a gente está se entravando porque um não gosta da orelha do outro, porque um não gosta da cor da bandeira do outro, um não gosta da política do outro, sendo que nós temos que nos unir. Todos temos família, todos temos idosos, todos temos crianças e todos corremos risco. Todos. É isso aí, Ferrez. É isso aí. Acho que essa mensagem é mais do que fundamental nesse momento, gente. É viver. É colocar a vida acima do lucro. Essa mensagem tem que valer, sobretudo também para os governos, colocar o respeito à vida das pessoas acima da politicagem que o Bolsonaro está fazendo lá em cima, acima da disputa de governador com o presidente, com o prefeito. Esse é o momento da gente valorizar e salvar vidas. Nós estamos passando na maior tragédia da nossa geração. É a maior pandemia do século. Isso não é uma brincadeira. Isso vai ficar para a história. e a maneira como cada um está lidando com isso também vai ficar para a história. É um legado que a gente vai carregar com a gente. Ferrez, meu irmão, uma baita satisfação conversar contigo aqui hoje à noite. Para quem ainda veio a partir do meu canal, não conhecia ainda o Ferrez, cara, o Ferrez é o cara, é o escritor da periferia, é o cara que relata isso, é o escritor de Capão Pecado, o maior retrato da periferia de São Paulo, está naquele livro. Quem não leu, leia, vá atrás. É o cara que criou a Onda Sul, agora criou a Editora Popular, um cara que mostrou que a periferia é capaz de fazer. É um puto orgulho caminhar do lado do Ferrez, ter ele como amigo, ter ele como parceiro. Quando terminando essa live aqui, você que não segue ainda, vai lá, segue o perfil do Ferrez no Instagram, vai lá, acompanha o canal dele no YouTube. É uma voz que precisa ser cada vez mais ouvida, não só na periferia, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Meu irmão, Ferrez, boa noite, valeu mesmo e está contigo para as palavras finais. Paulus, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer de estar sendo conivente com você nesse momento do país, de estar vivendo com uma pessoa lado a lado como você, uma pessoa que acredita no ser humano, uma pessoa que eu conheci numa palestra e logo em seguida eu estava dentro do acampamento, vendo a sua batalha ali, vendo a reação na hora que chegou os policiais, os policiais, a sua sabedoria e principalmente dizer uma coisa para você, não se engane, não se deixe às vezes se intimidar, não se deixe às vezes ficar triste, não se intoxique por pessoas tóxicas que estão às vezes na internet, porque o que você tem para trazer para a população é muito maior que isso, o seu papel de esperança, o seu papel de posição ideológica, o seu papel de amar o próximo é muito maior do que mimimi, do que crítica e tudo isso, então vá além disso, seja o tamanho que você é, porque é o que a gente precisa hoje, a gente precisa de pessoas no poder, a gente precisa participar da política de uma forma que tenha pessoas que se importam com o outro, e isso é a sua principal característica, você poderia estar dentro do conforto do seu lar, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você está aí, tomando pedrada muitas vezes porque você se importa com o povo, num momento onde às vezes o próprio povo dificilmente se importa com ele, mas eu acredito, como diz o grande poeta crioulo, as pessoas não são ruins, elas só estão perdidas. É isso, meu irmão. Obrigado, Féz, uma honra, cara. Valeu mesmo, tamo junto, força, força. Tô junto. É nóis quebrados. Valeu, gente. Tchau.